E não, pokémon, respeita pai, só no último eu já ouvirei esse ser, tá ligado, foi a mosca, esqueci que falei, tá zoado, quase atropelhei, aí galerinha, deixei uma marcha só a Gilz agora, tá mesmo, tá mais ou menos, testando ainda, vamos ver o Megalha, o Megalha sempre dá desculpa, fala que o lugar não é bom, fala que, mas nunca ele fala que é ele, você é louco Loli, esse apoio aí ficou da hora aí, ó o Lolinho querendo mandar um apoio velho, é arriscado Loli, é arriscado, melhor deixar quieto Loli, você não tá nesse nível ainda, não, não, tô falando, tô falando que você não tá nesse nível ainda, vamos, ó, pra ser grau cara, você tem que ficar no mínimo 15 segundos, você não consegue? Não, 15 segundos é muito, 10 vai, no mínimo, você não é grau, aí ó, agora sim, você é louco rapaziada, o dia inteiro, pra lá e pra cá, o dia inteiro, pra lá e pra cá, fala, fala pros caras seguirem o C aí, pra você bater 100, canal do Lolis, isso aí não dá, Lola, isso aí é suicida, mano, o nome já diz, velho, suicida,